A bebê de dois meses foi trazida para a UPA pediátrica de Anápolis. De acordo com a polícia, o pai chegou do trabalho e foi trocar a filha. Foi quando ele percebeu hematomas na barriga e só de encostar, a bebê chorava. O homem chamou a PM e junto com a esposa foram para o pronto-socorro. Além dos hematomas, a bebê estava com sangramento na boca. Informações preliminares, poderia ter alguma fratura na criança e foi pedido um novo exame pericial na criança. Inclusive, para descartar qualquer situação, foi pedido até prática sexual. Segundo a polícia civil, os pais são novos. A mãe tem 18 anos e o pai 19. Ambos prestaram depoimento e alegaram inexperiência para cuidar de uma criança. Nos próximos dias, parentes dos pais serão ouvidos aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao adolescente. A delegada, que cuida do caso, também aguarda o resultado dos exames periciais. A criança continua internada na UPA pediátrica. A assessoria de imprensa da unidade confirmou que a bebê deu entrada no local. Diante da situação, funcionários da UPA chamaram um conselho tutelar. Mas o estado de saúde da criança não foi informado.